Mas eu vou ensinar agora, vamos ensinar. Obrigado pela honra, hein, Chia? Com licença, Chef Ju. Contratei, meu assistente. Com licença. E olha, nessa hora, ó, com todo respeito, ninguém fala, ninguém atrapalha, hein? Tá bom? A gente não atrapalhou vocês, vocês não atrapalham a gente, por favor. Mas e se eu tiver dúvida? Não tem dúvida, agora não tem dúvida. Receita rápida, não tem dúvida, não dá pra substituir nada. Eu vou cortando o nosso milho. Tá bom, mas só... Peraí, 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 não pode não. Não pode não, peraí que ainda não foi, não teve... Não contou o tempo. Calma, senão o Denis mata a gente. Calma aí, gente, só um minutinho, só um minutinho, olha só. Nessa receita rápida, a gente vai usar seis espigas de milho. Exatamente. Quanto de manteiga? Uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Uma colher de sopa de canela. Aqui é só pra decorar a canela. E a canela em pau. A canela em pau também, pra decorar. E o coco fresco ralado? Três quartos de xícara de coco fresco ralado. E o leite de coco, que é uma xícara de leite de coco. Mas o leite de coco ficou lá. Na garrafinha, exatamente. Então tá bom, acho que agora a gente pode começar. Podemos? Denis, a hora que você quiser, vocês não falem nada, por favor. A hora que você quiser, pode lançar aí o tempo, hein? Você que manda, hein? A gente tá aqui a receita rápida. Vocês estão rindo, né? Desculpa. Pode lançar. Pode ir? Podemos? Começou. Valendo, então. E aí, o que eu faço, chefe Mimosa? Você pega o leite de coco lá pra mim, por favor. Agora, pode deixar. E uma panelinha pra gente cozinhar esses milhos, essas espigas? Não, não vai precisar cozinhar, não. Só vou pegar uma faca aqui pra gente cortar o milho. Claro que não vai precisar cozinhar, porque a gente vai ensinar a fazer no micro-ondas. Exatamente. Eu vou precisar, Luquinhas, o liquidificador tá ali atrás? Agora. Você liga aqui na tomada pra mim? Claro. Opa, oita. Desculpa. Pronto. Prontinho. Pronto. Vou colocar aqui. Eu não trouxe o milho nem cortado pra gente fazer do início. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou cortar as seis espigas de milho. Perfeito. E aqui eu já separei o liquidificador. Você precisa de um recipiente, um bolzinho? Não, a gente tá batendo o liquidificador e vamos colocar direto nos copinhos. Tá ótimo. Perfeito, vou pegar. Então, bom, essa receita, ela é o momento ideal pra você fazê-la e também pra vendê-la. Exatamente. Ela é rápida mesmo. E no micro-ondas a gente vai utilizar o quê? Somente vai levar pra aquecer ou a gente vai cozinhar? Não, a gente vai cozinhar. A gente vai levar primeiro por cinco minutinhos no micro-ondas. Tá bom. E aí a gente vai acompanhando se precisa colocar mais um ou dois minutinhos que é o tempo do milho cozinhar. Ah, beleza. Aqui quanto de coco a gente tem? Três quartos de xícara de coco. Três quartos de xícara de coco. Vamos lá então. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Prontinho. Aí você pode colocar a xícara de leite de coco, que é o equivalente a uma garrafinha de leite de coco que tá aqui do meu lado. Perfeito. Então vamos colocar o leite de coco. Prontinho. Uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Aquela de bisavó, como o chefe do Costuma falar. Viu que eu vou abrir com você, chefe do? Não, uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Vai uma xícara de açúcar. E uma xícara de açúcar. Perfeito. Eu tenho aqui a xícara de açúcar. Fica tranquila que eu vou pegar. Calma aí. Aê, foi. Pronto. A xícara de açúcar eu vou pegar agora. Agora, ô, chefe Aninha Mimosa, enquanto eu vou pegar o açúcar, eu queria tirar uma dúvida com você. Pois é. A pamonha, ela é feita do milho, mas quem quiser adicionar um pouquinho de paçoca, por exemplo, de amendoim, aquele doce de amendoim, eu já vi fazendo isso. Funciona, né? Pode. Nesse caso, depois que a gente tirar do micro-ondas, tá? Porque a paçoca, ela já tá um pouco torradinha, né? O amendoim é torrado. Exatamente. Se eu levar junto com a pamonha, o que vai acontecer? O meu amendoim, ele vai queimar e a paçoca vai amargar. Ah, que ótima dica. Então a gente pode esfarelar a paçoca quando a gente tirar a pamonha do forno, do micro-ondas. Eu tenho aqui uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. E ele vai dar um leve toque de cana-de-açúcar. Olha aqui. Agora eu vou com a mão e pegando o milho das seis espigas. Prontinho. Vai bastante milho mesmo, hein? Bastante milho. Agora, eu já vi gente fazendo, por exemplo, com essência de baunilha, colocando um pouquinho de essência de baunilha na mistura. Pode, você pode colocar uma colher. Eu colocaria uma colher de café pra essência de baunilha não roubar o cheiro, o gosto do milho. Hum, que bom. Então como esse essência de baunilha é bastante forte, concentrado, principalmente se usar o extrato, se você usar uma quantidade muito grande, ela vai roubar o sabor do milho. Então, ó, chefe Edu, fala isso pra Maria. O chefe Edu tá rindo que ele lembrou da Maria. A Maria coloca baunilha em tudo e ela gosta mesmo de baunilha. Nesse caso, uma colher de café. Pequenininha só pra dar aquele toquezinho. Perfeito. Prontinho. As seis espigas já estão aqui dentro. Prontinho, chefinho na mimosa. Prontinho, vamos tapar, não esquecer de tapar nunca o liquidificador. Por favor, agora pode tomar aqui, conta. Eu vou higienizando porque aprendi aqui no The Chef que ao mesmo tempo que você cozinha, você pode limpar. Essas espigas aqui... Vou pegar pra você aqui uma espátula. Vou mostrar aqui. O chefe Ana Mimosa, essas espigas aqui eu posso reutilizá-las, eu acho. Pode, pode. Eu posso até aproveitá-las pra fazer um caldo, né, chefe Ju? Ela concorna com a cabeça. Poderia até utilizar pra fazer um caldo, né? Sim, sim, dá pra fazer. Olha, então não vamos desperdiçar essas espigas aqui, dá pra reutilizar. Vou dar aqui na única mão do ajudante possível. Tutuzinho, pega essas espigas aqui, por favor, meu filho. Bota aqui. Aê, meu garotão. O que a gente pode fazer? Quando não bate direito, a gente colocou bastante milho. Gente, são seis espigas aqui dentro. É só a gente, ó, com uma espátula. Isso é muito importante. Desligue o liquidificador. Gostou, né, Chevedo? Tá fazendo assim com a cara. Desligue o liquidificador. Tire aqui a tomada pra você não esbarrar ele e ligue. E aqui a gente mistura um pouquinho. Puxa um pouquinho lá de baixo. Puxa o líquido. Puxa o líquido e vai fazendo. Viu? Vocês perguntam assim, ah, o Luca não aprende. Claro que aprende aqui, ó. Prontinho. Prontinho. Pronto. Mistura um pouquinho. Volta pra não ter desperdiço algum. Se eu quisesse colocar um pouquinho mais de líquido, eu poderia? Vamos colocar um pouquinho mais de leite integral. Vamos pegar. Eu vou pegar o leite integral agora pra gente. Às vezes o tamanho da espiga, ela pode ser um pouco maior. Então como a gente usou seis espigas de milho, então uma xícara de leite de coco pode ser pouca. Então a gente pode completar com mais leite de coco ou mais um pouquinho de leite integral. Perfeito. E como a gente bem disse, tem muito amido aqui dentro. Sim. Então agora a gente vai usar leite integral, tá bom? Exatamente. Vamos só completar pra dar o ponto que a gente precisa. Perfeito. Você quer que eu coloque até onde? Aqui já deu. Já deu. Perfeito. Maravilha. Pode ligar aqui de novo? Pode. Já tá terminando a tomada. Pronto. E agora vai. Agora foi. Pode colocar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho e vamos misturar aqui. A textura já mudou por completo, né? Já no total. Feito. Agora a gente vai colocar em qual recipiente? Eu gosto sempre de usar copo americano ou copo americano em formato de xícara, que tem aquela alcinha. Eu deixei aqui separadinho dois copos americanos. Tá bom. Sabe que o copo americano, ele tem esse nome? Chefe do Chefe Ju, acho que vocês não sabem dessa. Mas ele é um copo brasileiro. Sabia disso? Ah, é? Ele foi inspirado num copo russo e ganhou esse nome porque quando ele foi feito, havia a Guerra Fria. Havia tensão entre os polos dos Estados Unidos e a URSS. Por isso ele levou esse nome, copo americano, porque foi inspirado num copo russo. Eu vou colocar já no micro-ondas. Tá bom. Pra ele ir cozinhando essas daqui, enquanto a gente preenche mais recipientes. Tá bom? Tá bom. Então ele vai ficar lá cinco minutinhos. Perfeito. Eu levo agora ao micro-ondas. Leva no micro-ondas. Potência máxima, cinco minutinhos. E eu vou colocar esse restante aqui. Pra quem quiser, você pode também fazer ele em travessa. A gente pode usar uma travessa. Eu deixei uma travessa aí, inclusive. É a branquinha ou é a branquinha? É a branquinha, justamente a branquinha pra você. E aqui eu tenho um leite, deixa eu... Fiquem tranquilos, Chef Edu e Chef Ju, que a gente vai limpar a bancada. Cinco minutos. Prontinho. Pronto. Você tá mais pra gente dar uma olhada aqui? Olha, ela tá até borbulhando. Ela sobe. Perfeito. Vamos ver aqui. Ela sobe. Eu vou só pegar um pano, um pano de prato aqui pra ajudar. Mas depois que esfriar, ela vai descer. Aqui, ela vai ficar mais um minutinho e meio. É até bom que eu tiro outra dúvida que surge. Deixa eu só ligar aqui e botar mais 30 minutos. Pronto. Um minutinho e meio, ela vai tá pronta. A do forno, se eu quiser separá-la depois, ela vai ficar numa textura parecida com a do micro-ondas. Ela vai ficar um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fofinha. A do forno, ela vai ficar com a textura mais pra corte. Você consegue cortar e servir quadradinhos. Ótimo. Em pratos de sobremesa. E aí você pode acompanhar. Um sorvete de canela fica uma delícia. Ou uma farofinha de canela com coco queimado. Fica perfeito. Qual é o segredo de alguns? O quê? Eles pegam a canela, ó. Estoram a canela. Olha que delícia. E aí você dá uma torradinha na canela e ela fica muito mais saborosa. Essa aí você não sabia, chefe do Inês e chefe Ju. Torradinha, não sabia, né? Tá vendo? Torradinha na canela é o segredo. Torradinha na canela. Torradinha na canela. A canela torradinha, ó. Já ficou pronto. Ficou pronta de se apagar, né? É rapidinho também isso aqui. Não pode deixar muito tempo também, senão carameliza, né? Não. Então isso tem que ser rapidinho mesmo. Só um sustinho. Ó, prontinho. Vamos lá. Uma dica. Não deixa muito mais tempo no micro-ondas, porque ela vai ressecar. Tá bom. Perfeito. Então, ela sai assim. Ela tá um pouco mais cremosa do que a gente gostaria porque ela tá quente. Tá ótimo. Ela vai esfriar e ela vai atingir o ponto que a gente quer. Então agora a gente pôr um pouco. Pode? Posso pegar essa aqui? Deixa eu sentir o cheiro. Ó o cheiro já. Nossa. Maravilhoso, né? Aqui, ó. Jogou por cima. Posso jogar nessa aqui também? Pode. E aí, chefe na mimosa, eu acho que já temos, hein? E aí, a gente vai pôr, ó. Aê, garota. Gente, se você for fazer uma apresentação, montar na mesa, pega um papelzinho, limpa a borda do copo, porque o que que aconteceu? Ele cresceu enquanto eu tava cozinhando e aí depois baixou. Não tem problema. Então, pra ficar mais bonitinho, a gente vem e limpa direitinho. Perfeito. E colocamos aqui. Finalizou, ó. E pronto, tá pronto. Bate aí, bate aí, bate aí, levanta a mão. Finalizou. Aê, garota. Bate aí, bate aí. Aí, ó. Aê, aê. Podem vir vocês dois, chefe Edu, chefe Ju. Agora é a hora de vocês. A gente vai limpar aqui.